Os nossos cercos, com o Seu poder, vem restaurar Dando dignão de carinho Faz, Senhor, o povo forte Mancha sobre a terra Quando o vento solta Quando o vento solta Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento solta Quando o vento solta Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento solta Quando o vento solta Tudo vai se mover Quando o vento solta Quando o vento solta Quando o vento solta Obrigado.